Olá gente, aqui é a Rafa Fustani, tentando adequar aqui de novo meu ring light Voltei para o meu habitat natural Eu recebi da dois filmes, uma cabine online do filme Arthur Moreira Lima Um Piano para Todos Que estreou nos nossos cinemas como documentário Ele é de 2018, ele chega ao cinema somente agora Não sei exatamente dizer para vocês porquê Agora chegou no dia 10 de novembro Como eu estava viajando, eu acabei não assistindo a tempo Mas fica aqui, a gente está no dia 14 Quem conseguir conferir aí no feriado, super vale a pena E gente, para quem não sabe, acredito que quem me acompanha há muito tempo Obviamente sabe, até pelas minhas resenhas Tanto de livro quanto de filme, que muitas vezes eu falo sobre meu pai Assistir Arthur Moreira Lima para mim foi nada menos do que emocionante Eu venho de uma família onde meu avô alugava pianos E o meu pai foi pianista e depois afinador de pianos Que é a profissão dele linda até hoje É muito difícil para as pessoas entenderem o que é um afinador de pianos Muitas pessoas zombavam de mim na escola Diziam, não, mas seu pai paga as suas coisas com isso E a verdade que seja dita é que tudo que eu sou e que eu tive Antes da minha vida profissional e a profissional que eu me tornei Eu devo a esse instrumento, o piano Apesar de não saber tocar nenhuma tecla vergonhosamente Esse instrumento, tão difícil, tão cheio de detalhes É muito bem apresentado por esse pianista Que hoje tem 82 anos e que é um dos grandes nomes Como músico do Brasil E ganhou vários prêmios no mundo Ele ganhou o prêmio Chopin, ele ficou em terceiro lugar no Tchaikovsky Enfim, eu não vou lembrar de ser um líder da Inglaterra também São grandes prêmios e ele mescla o clássico com o moderno também muitas das vezes Esse projeto dele é a coisa mais linda do universo Meu pai já trabalhou com ele muitas e muitas vezes Então assim, também tenho esse carinho por ele ser uma pessoa que meu pai sempre fala muito bem E digo isso gente, porque o profissional ali, em campo, como eu gosto de brincar É inquestionável o talento dele, mas muitas vezes nos bastidores a pessoa é bem insuportável E isso acaba com que eu pare um pouquinho de ter essa admiração Coisa que isso não acontece com Arthur Moreira Lima Ele criou esse projeto fazendo um caminhão Rodando rodovias e muitas vezes vias aquáticas também Para levar a mais de 500 cidades do Brasil a música clássica Um concerto Então você vê ali, tem cadeirinhas de plástico para as pessoas sentarem Todos eles gratuitos Então um homem que já tinha morado 20 anos na Europa Um homem que era super renomado Ele faz isso por causa do amor que ele tem Para redemocratizar a música para o mundo O Arthur Moreira Lima é então esse grande nome da música E nesse documentário de pouquinho mais de uma hora E pouco, acho que tem uma hora e vinte, uma hora e trinta A gente vê ali o quanto ele se entrega Tem um momento em que ele entra ali no local e ele olha para cima E ele está conversando com o público E esses momentos para mim foram os mais emocionantes na verdade Claro que a música é linda E vê-lo tocando, vê o rosto das pessoas ouvindo pela primeira vez um concerto É claro que tudo isso emociona Para mim, que sempre fui criada no meio da música clássica Indo a concertos desde criança Ouvindo em casa As músicas são muito comuns Mas nem todo mundo teve esse acesso Nem todo mundo tem Em diferentes, não somente Nas classes sociais mais baixas Mas nas mais altas também Esse contato com a música De entender o quão importante é Cada melodia, uma nota Enfim, todo esse processo Uma frase dele que me marcou muito É que ele fala que Eu dei a vida para tocar sim Ele diz nesse momento Que ele se entregou tanto Que ele perdeu passeios Ele deixou de fazer coisas com a família dele Então assim, esse momento também Esses meses viajando É de pura entrega Você imagina você ficar tocando O tempo inteiro ele já com idade Em 2018 ele era mais jovem Mas mesmo assim Já com idade ali Tocando em diferentes lugares Sendo recebido pelas populações Logo no início do filme Ele é recebido por um grupo ali De rendeiras Que fazem um presente para ele Então as pessoas também são muito gratas De terem oportunidade De ouvi-lo tocar Então mesmo que a pessoa não saiba Nossa, mas quem é? E tudo isso A música, quando ela começa a ser tocada A partir do primeiro toque ali Do dedo dele na tecla do piano Você tem uma emoção muito grande Você percebe o quanto A música, ela é universal Ela muda uma pessoa Ela pode fazer com que qualquer pessoa Sinta a emoção que é Escutar um Chopin Um Brahms Enfim, né? Pela primeira vez Então assim O Moza é a coisa mais linda do mundo Ele toca lins também Se eu não me engano Então assim É lindíssimo Eu me emocionei muito É claro que eu tenho uma conexão Muito grande com essa história Por toda a minha família Pelo meu pai e tudo Então é lógico que assistir Ver ali o quanto Eu entendo Eu fui várias vezes Acompanhando meu pai Meu avô Como é difícil Um carregamento de piano Tem que ser carregadores especializados Montar o pé do piano Colocar o banco Para o pianista tocar Na medida Afinação do piano Tudo isso São detalhes Que interferem muito Na qualidade da música Que será ouvida E o piano É um dos poucos instrumentos Onde o próprio Pessoa que toca O próprio músico Não consegue afiná-lo Então é Muitas das vezes Isso é É As pessoas perguntam Mas e daí O piano Precisa a pessoa pagar Para afinar Sim Não é uma coisa barata A pessoa é especializada E quem entende mesmo Da música Entende ali Da melodia Que está escutando Das notas E tudo Para saber Se está uma afinação Ou não Faz uma grande diferença No final ali Da apresentação Gente É uma história Lindíssima Um documentário Maravilhoso Eu super recomendo Se você gosta de música clássica Se você não gosta Se você nunca ouviu Fórmula do Moreira Lima Está na hora então De ouvir Um dos grandes nomes Da nossa música É Um homem que levou Para muitos lugares Que não tinham acesso Que não teria a possibilidade De um dia Escutar A música clássica É Esse projeto lindo Incrível E que seria muito bom Se outros pianistas Também Se inspirassem Para seguir Em projetos Parecidos com esse O próprio governo Que deveria Fazer isso Em prol da cultura Porque enfim Cultura nunca é demais Nada menos do que excelente Documentário lindo Maravilhoso Emocionante Eu vou agradecer a dois Temos a oportunidade De assistir e comentar Aqui com o público Do meu canal Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar esse like E de comentar aqui embaixo Um beijo imenso Para o meu pai Claro Que eu estou morrendo De saudade Que eu cheguei de viagem E ainda não conseguia Vê-lo Pai Te amo muito Muito obrigada Pela mulher Que eu me tornei E por tudo Que você fez por mim Esses anos todos Um beijo Obrigada ao piano Por existir Um beijo grande Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau